Eu vou tirar férias do YouTube e você devia fazer a mesma coisa. Agora, calma, não tô dizendo pra você abandonar o seu canal, nem tô falando pra você desistir do seu projeto. É só tirar umas férias mesmo. Eu vou te contar aqui um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu acho importante compartilhar esse tipo de coisa. Tem muita gente cansada do YouTube, saturada com os seus projetos, porque não tá tirando férias, não acham espaço pra descansar. E isso não é sua culpa. Infelizmente, parece que o sistema do YouTube, a plataforma, o algoritmo, ele foi desenhado pra não existir pausa. Você já me ouviu falar aqui diversas vezes sobre frequência, regularidade, constância. Você não pode falhar com o seu canal se você determinar que vai ter um vídeo por semana. Não pode falhar, tem que ter 56 vídeos, porque o ano tem 56 semanas, eu acho. O ano deve ter 56 semanas ou alguma coisa desse tipo. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários. E depois de um tempo, eu percebi que eu não tirei férias do YouTube. Eu não tirei férias de produção de conteúdo desde 2010. Porque eu trabalho com produção de conteúdo, é o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso desde 2010. Eu comecei lá em 2007, mas isso virou a minha rotina, a minha profissão em 2010. E pode parecer estranho o que eu tô falando, de que eu nunca tirei férias e tal. Na verdade, a gente até tira férias, viaja, eu e minha esposa, a gente escolhe alguns lugares pra ir, viaja com a família, passa um final de semana num sítio. Alguma coisa semelhante a gente sempre faz. Só que o problema tá na minha mentalidade e na forma como eu tiro essas férias. Sempre levo comigo meu computador, eu quero saber se os lugares têm conexão de internet. Eu levo câmera, levo equipamento, eu administro os meus canais. Às vezes eu gravo vídeos nos lugares onde eu estou, continuo fazendo as minhas lives. O que eu percebi é que eu estou de férias, mas continuo trabalhando. E isso pode ser a realidade da grande maioria dos criadores de conteúdo. E existem algumas coisas que a gente pode fazer e que eu realmente nunca fiz. O que eu percebi é que eu nunca tirei férias efetivas. Duas, mesmo às vezes me adiantando, programando conteúdo e até deixando o vídeo, até deixando o canal mesmo abandonado. Sem produzir nada por uma semana, às vezes duas. E eu sei que muita gente fica preocupado. Poxa, se eu tirar férias, eu vou abandonar o meu canal. O meu canal vai ficar sem vídeo por uma semana. O meu canal vai ficar sem vídeo por duas semanas. E aí o que acontece? O algoritmo pode me prejudicar. O YouTube tem até uma resposta pra isso que não é muito satisfatória. De verdade, eu acho até que nem é a realidade. Mas é o YouTube, eles têm que falar e a gente tem que seguir o que está escrito lá nas regras. Está aqui na página de ajuda do YouTube, eles têm dicas sobre bem-estar. E eles até insistem que é fundamental que os criadores de conteúdo encontrem o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E reserve um tempo para eles mesmos, evitando assim o burnout. Essa é uma preocupação constante sobre essa questão da saúde mental. É importante que a gente observe esses detalhes. E quando a gente rola a tela, depois você lê essa página toda se você quiser, eles falam de faça uma pausa. Se você não postar durante as férias, o algoritmo vai te punir por isso. Essa é a dúvida de muita gente. Se eu abandonar o meu canal por um tempo, uma semana, duas semanas, o que vai acontecer? O sistema de pesquisa descoberta do YouTube não penaliza intencionalmente os criadores de conteúdo por fazerem pausas. Bom, mais ou menos. Porque quando você abandona o seu canal por um certo período, mesmo uma semana ou duas, o algoritmo percebe que você falhou com a sua frequência. E tem um outro problema. Mesmo que o algoritmo não te penalize, aquele seu público, o seu espectador recorrente, que já assistiu outros vídeos do seu canal, ele está contando com vídeos novos. E são os vídeos novos que mantêm o canal ativo, movimentado, atraindo o público novo e fidelizando aqueles que já estão te acompanhando. E se de repente há uma pausa, o seu público que já estava acostumado, que te assiste constantemente, ele não tem motivo para voltar e te assistir mais vezes. Bom, todas essas sessões você já sabe. Agora eu vou te falar um pouco da minha experiência, o que eu vou fazer nessas férias que eu vou tirar. Eu vou tirar três semanas de férias. Sim, não uma, não duas, mas três. Ah, Marcos, você vai viajar? Você vai para algum lugar? Ah, não sei. A verdade é que eu quero me desligar um pouco do meu canal no YouTube e fazer algo que eu nunca fiz antes. Não ficar olhando estatísticas, nem responder comentários, até escrever aqui coisas que eu não vou fazer. E depois eu vou escrever isso aqui mesmo para carregar comigo por três semanas, porque coincide com as férias que a minha esposa tira do trabalho dela. E o que eu percebi é que a Marina está de férias, mas eu continuo trabalhando, eu continuo preocupado com o meu canal, eu continuo preocupado com ler e-mails. Então essa é uma das coisas que eu não vou fazer. Eu não vou ler e-mails, não vou ler comentários, não vou abrir estatísticas do meu canal, não vou gravar vídeos, não vou ficar preocupado com coisas relacionadas ao meu trabalho. Também não vou consumir conteúdo e não vou usar redes sociais, entre outras coisas que eu coloquei aqui que eu não vou fazer. Eu não quero ter essa preocupação. Bom, então o canal vai ficar abandonado por três semanas? Não, o canal vai continuar tendo vídeos. A única coisa que eu não vou conseguir fazer vai ser lives. E aí eu vou te dar já algumas dicas do que fazer com o seu canal. Porque além de vídeos duas vezes por semana, eu tenho lives duas vezes por semana. Terças-feiras, 8 horas da noite. E sextas-feiras, às 10 da manhã. O que eu fiz para resolver as lives? Essa foi a parte mais difícil, porque se eu não vou estar com um computador, eu não quero ficar olhando o meu computador para fazer nada, eu precisava de uma solução. A minha solução foi contar com amigos. E no caso aqui foi o Diego e o Derek. O Diego do canal de fora e o Derek do canal Rush Creators. O Derek, quem conhece, depois vocês podem ir lá cobrar ele, ele não quis fazer live aqui no meu canal, viu? Mas o Diego, ele assumiu essa bronca, ele vai fazer as lives de terça-feira no meu lugar. São apenas três lives, vou ficar sextas-feiras sem fazer live. Eu sei que o pessoal gosta muito aqui de participar das minhas lives e interagir com o conteúdo que eu produzo, mas infelizmente eu estou de férias. Ou felizmente, eu estou de férias. E depois de três semanas sem lives nas sextas-feiras, eu volto a fazer lives nas sextas-feiras às 10 da manhã. E o Diego vai segurar a onda da frequência da regularidade aqui do meu canal nas terças-feiras, 8 horas da noite. Sobre vídeos, eu fiz o básico. Eu já antecipei esse conteúdo e deixei ele programado. Então os vídeos já estão programados para essas três semanas, o que significa seis vídeos aqui no meu canal. E eu também gravei uma semana a mais, a semana que eu chego das férias. Para eu não chegar também e de repente ter que entrar no ritmo de produção de conteúdo, de pesquisa, de análise, de interação, revisar tudo o que aconteceu com o meu canal naquele período, porque eu vou ter que revisar tudo o que aconteceu durante as minhas férias. Essa parte é um pouquinho mais difícil, mas é importante. Você se antecipa, grava os conteúdos para o seu canal, deixa tudo isso programado para que o seu canal não fique sem conteúdo, é o que eu vou fazer. Dá para publicar também na aba comunidade e programar conteúdo para a aba comunidade, isso vale para shorts. E dá para você fazer conteúdos tipo estreia. Não é exatamente uma live, mas se você gravar vídeos e conteúdos mais longos, pode transformar isso em uma estreia, em um conteúdo especial para o seu canal. No meu caso, eu não tenho muito empenho com os shorts, então não vou publicar shorts nesse período, porque eu também já não estou publicando muito, eu já falei disso em outros vídeos, dá uma olhada logo antes desse aqui. Eu acho importante destacar uma questão, eu não estou com burnout, não estou estressado com o meu trabalho, até muito tranquilo, porque eu trabalho em casa, eu tenho todo o conforto da estrutura do meu trabalho. Mas de vez em quando, mesmo que você não esteja passando por essas situações de burnout, de cansaço, de estresse, mesmo que você não esteja passando por isso, se antecipe a esses problemas, evita esse tipo de dor de cabeça, faça planejamentos. Eu devia ter feito todos esses planejamentos antes, é até um bom desabafo aqui. Eu devia ter feito todos esses planejamentos antes, todas as outras férias, todos os outros períodos de descanso. Eu deveria ter me desligado. E a realidade é que às vezes a gente fica tão entranhado na produção de conteúdo, as redes sociais nos absorvem de tal maneira que a gente esquece de cuidar de si mesmo. Ou acha muito normal, já que essas coisinhas estão com a gente o tempo todo, e elas fazem praticamente tudo que é necessário. Isso aqui é um excelente, celulares, são excelentes equipamentos para você carregar consigo, gravar seus vídeos, editar, subir para o YouTube, administrar o seu canal. Todo lugar que a gente vai tem um sinal de internet, por pior que ele seja, e você consegue fazer o básico. Interagir com o seu público, interagir nas redes sociais, responder comentários, ver suas estatísticas. Isso vai deixando a gente muito saturado, sem perceber. Ou a gente vai achando que isso é tudo normal, que faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina. Por que não? Qual o problema? Esse é o meu trabalho, eu sou um empreendedor. E aí eu devo me dedicar o máximo possível o tempo todo? A verdade é que não. A gente precisa descansar de vez em quando. E é isso que eu vou fazer, assumindo toda a responsabilidade e a culpa de não ter feito isso antes. Não aconteceu comigo, mas pode acontecer com você. Acaba prejudicando os nossos relacionamentos, as pessoas, a nossa família, a volta. Sente que nós não estamos ali de fato. Sempre a gente tem que separar um momento, abrir o computador num canto da casa, ou daquele hotel, ou daquele sítio que você está curtindo com a sua família. Você está lá sentado num canto no computador, ou vidrado na telinha de celular, porque não, eu tenho que responder o meu público, eu tenho que interagir com as pessoas nas redes sociais, eu tenho, eu tenho. E não, você não tem que fazer isso o tempo todo. Se é o seu trabalho, tem hora de começar e hora de terminar. Se organiza minimamente para isso, e também se organiza para tirar férias. Se não der para se organizar, se você não consegue se planejar para essas coisas, ou não foi possível por qualquer motivo, vai lá, assume esse risco que está lá na ajuda do YouTube. Eu não confiaria tanto, mas já que eles disseram que eu não preciso me preocupar com alguns dias, não se preocupe com alguns dias que você falhar com o seu canal, porque você preferiu descansar um pouco. Se você se organizou para ser o seu trabalho, você está no seu dia a dia, e deveria produzir esse conteúdo, ótimo, aí você se preocupa. Mas, se você parou para dedicar um tempo maior para a sua família, para tirar umas férias, para viajar, ou só para descansar, o que é o meu caso, porque eu não tenho nada muito planejado, eu só vou descansar, eu só quero me desligar, eu não quero ficar olhando para telas o tempo todo. Você não vê o meu cenário aqui, mas eu tenho cinco telas na minha frente. Tem essas duas que estão aqui atrás e tem mais três aqui. Além do celular que a gente carrega o tempo todo. Então, você vai ficando saturado desse trabalho, e você nem percebe que está cansado. É disso. É de rede social, é de tela, é de computador, é de interação, de ter que responder pessoas, de ter obrigação de produzir conteúdo o tempo todo. Eu vou dar essa pausa por três semanas. O canal não vai ficar sem conteúdo, vai ficar só com uma live a menos, e quando eu voltar, eu tento repor isso, eu vou analisar as estatísticas, mas eu não vou ficar preocupado nesse período. Serviu como desabafo e até exemplo para outros criadores. Não faça como eu fiz antes, nesse período anterior, de achar que dá para levar o trabalho, porque é simples, eu levo ele comigo. Não faça esse tipo de coisa, descanse, desligue das redes sociais, isso vai diminuir muito o seu nível de estresse. Eu sou uma pessoa que praticamente não uso redes sociais, eu só trabalho mesmo com o meu canal no YouTube, e não sou aquela pessoa que fica abrindo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Eu uso o Twitter muito mais como um passatempo. O YouTube também eu tenho aqueles momentos que são para o meu trabalho, mas outros momentos eu quero me divertir, só assistir vídeos para passar o meu tempo, e mesmo assim eu tento me limitar. Eu gosto de ficar olhando para aquelas ferramentas que analisam quantas horas você passa em cada rede social. Eu faço esse tipo de coisa para trabalhar e minimizar o meu tempo de tela, o tempo que eu passo na frente de um computador, na frente de um celular. E esse é um esforço que todo mundo devia fazer, mesmo que você não esteja de férias. Vai aliviar muito esse estresse, esse cansaço, esse burnout que muita gente acaba sentindo. E eu particularmente confio muito no meu público, eu sei que as pessoas vão consumir as lives com o Diego, cobrem o Derek, e também vão assistir os vídeos que eu já deixei programado aqui no canal. Deixa sempre o seu like, interaja. Quando eu voltar de férias, eu conto para vocês como foi a minha experiência e o que aconteceu com o meu canal nesse período em que eu só programei coisas e não fiquei preocupado com responder comentários, divulgar, interagir, todas essas coisas que eu já falei antes. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela. Eu espero você. Até a próxima. Tchau. Tchau.